Shalom Alem, Shalom Rá, sejam bem-vindos a mais um shiur comigo e eu vou dar aqui no canal Torá Braveda. Bom, se você caiu aqui de paraquedas e é novo e esse é o primeiro vídeo que você assiste, eu recomendo a você que se inscreva no canal, marque o sininho para receber todos os vídeos. Geralmente os vídeos são terças, quintas e no domingo à noite, no sábado à noite, né? Embora eu não tenha postado os vídeos de terças e quintas por vários motivos, mas os vídeos de sábado à noite com o comentário da paraxá eu tenho postado. Estou prometendo aqui algum tempo já que eu vou voltar a postar os vídeos de terças e quintas e acabo ficando igual político, só prometo, mas não posto nada. Mas as coisas vão entrar nos seus eixos e tudo vai dar certo, eu vou fazer as postagens. Voltar com a nossa série 603 Mandamentos e voltar com outras séries, tá? Bom, nesse shiur de hoje nós vamos falar sobre... eu fiz esse comentário durante um vídeo e somente uma pessoa comentou que tinha interesse pelo estudo, somente uma pessoa comentou, mas por uma pessoa eu vou responder sim, vou gravar o vídeo. E é uma pessoa que está sempre acompanhando os vídeos, então eu agradeço. Eu peço perdão que eu esqueci o nome agora, mas eu vou colocar aqui embaixo o nome do nosso querido amigo que está sempre assistindo os vídeos, então peço que me perdoe, mas eu vou colocar o nome embaixo aí, tá bom? Então, vamos lá. E antes de começar o vídeo, eu quero lembrar você, claro que eu quero lembrar você, você que não conheceu os nossos cursos, vai na descrição desse vídeo, que tem a descrição do vídeo, curso de viola caipira, curso de violão, curso de gaita cromática, gaita diatônica, curso de inglês, curso de desenho realista com lápis de cor, cara, curso de caricatura, muitos cursos, pra você, pra sua mulher, pra seu marido, pra seus filhos, pra seu amigo, pra presentear alguém. E qualquer curso que você comprar, está ajudando o canal, se manter no ar, pois está me ajudando diretamente. Então, e também você que quer estudar conosco, temos um grupo fechado. Na descrição, se eu não me engano, eu não tirei do grupo aberto, eu eliminei esse grupo, não existe mais, estava só me dando dor de cabeça, pra ser sincero, então esse grupo não existe. Mas o grupo fechado existe, é um grupo fechado, não fica tênis spam, nem conversa fiada, somente eu faço postagens dos estudos do canal, ou de coisas que eu acho relevantes, então é um grupo bem tranquilo, bem sossegado, você vai ficar lá de boa, você vai até esquecer. Então, o grupo está na descrição, é só entrar no link, algumas pessoas me chamam no WhatsApp, pedem pra mim adicionar, não adiciono ninguém, não adiciono ninguém, porque as vezes a pessoa pede pra mim colocar ela, aí passa dois, três dias ela sai, ou por outros momentos, eu não adiciono ninguém, mas o link tá aí, todo mundo é muito bem-vindo, e bem-vinda, e eu espero sim que você venha pro nosso grupo, e venha estudar, atuar com a gente. Devido a tudo isso falado já, vamos para o vídeo, né? As quatro perguntas de Deus. Eu vou colocar aqui o meu óculos, que assim eu vou ler melhor, tá bom? As quatro perguntas de Deus, a gente vai ler aqui nesse livro, que chama Um Guia Diário para uma Vida Ética, se você quiser adquirir esse livro também, pode me chamar, tem meu número aí na descrição, que eu passo pra você os valores, tá bom? Vamos lá, as quatro perguntas de Deus. O que é mais importante para Deus? O livro começa perguntando. As diferentes religiões têm distintas respostas. Por exemplo, para os cristãos, de modo geral, eu acredito que o mais importante para Deus é a fé em uma pessoa, em Jesus. Os fundamentalistas ensinam que se você tiver essa crença, obterá a salvação eterna. Se não, Deus o punirá da nação eterna. Qual é a crença do judaísmo acerca do mais importante para Deus? Então, que a gente vê que várias religiões, que não citou outras, mas várias religiões, têm essa ideia. E pelo cristianismo, você simplesmente precisa acreditar lá naquela pessoa, e você já está salvo, né? E vamos ver o que é que o judaísmo vai dizer a respeito disso. Na pessoa, né? Diz Jesus. Para os cristãos. Qual é a crença do judaísmo acerca do que é mais importante para Deus? Uma resposta fascinante é oferecida em uma passagem talmúdica. Então, você pode pegar o talmúdico, se você estiver na sua casa, ou você pode pesquisar online, tem o talmúdico online, tá? Então, é só escrever talmúdico online e você vai encontrar. Shabat 31a Então, vou sugerir para você. O que é sugerido aqui no livro? Pega um pedaço de papel, anote as quatro perguntas que você acha que o tribunal vai fazer para você. Anote qual você acha que vai ser, e anote qual você acha que deveria ser. Anote as quais você acha que deveria ser, e as quais você acha que vai ser. Se quiser, o link pode escrever nos comentários, mas pause o vídeo para não ficar chato, né? Você não vai roubar agora, Deus está vendo. Então, pause o vídeo, deixa nos comentários aí, depois você prossegue o vídeo para ver se você acertou. Você pode ter pensado que a primeira pergunta seria sobre fé. Você acredita em Deus? Ou ritual? Você observa as festas judaicas e a cachoruta? Rigorosamente? Não. É o contrário. Você conduz seus negócios de maneira honesta. Essa aqui eu já contei para vocês no vídeo passado, né? Então vocês já não tinham segredo. Muitos acreditam, né? Que os rabinos dizem, ah, você acredita em Deus? Você guarda as festas, a cachoruta, cachoruta é alimentação, cachoruta, tá? Mas não. Você conduz os seus negócios de forma honesta. Por quê? Se você conduz os seus negócios de forma desonesta, trapaceando, tendo balança com dois pesos. Balança com dois pesos, pessoal. Não é só uma balança desequilibrada que existe, isso também é algo terrível. Balança que pesa mais para cobrar mais o cliente. Mas você cobra mais de uma pessoa e cobra menos de outra. Você não pode. A justiça é justiça. A justiça é cega, se o mundo muda. Você tem que ser justo. Você não pode cobrar mais do rico porque ele é rico. Nem pode cobrar mais do pobre porque ele é pobre e você quer vir pobre. Não importa se ele é pobre ou rico. Tem que ser o mesmo preço. Justo é justo. De acordo com o entendimento dos rabis sobre Deus, uma vida decente é uma vida com medo de Deus. É definida uma vida com medo de Deus. É definida primeiro e principalmente por uma atitude honesta para com os outros. Em especial no que diz a respeito das questões monetárias. Esse medo aqui, pessoal, não é medo. Ah, Deus malvado vai me castigar. Não. Temor. Respeito. Temor a Deus. Tá bom? Atitude honesta um com os outros. Em especial no que diz a respeito das questões monetárias. Se você não puder responder essa pergunta de maneira afirmativa, Deus não se impressionará com as declarações de fé ou observanças religiosas. Ou seja, não adianta nada você dizer, ah, eu sou muito religioso, ah, eu vou na igreja, ah, eu vou na mesquita, ah, eu vou no sinagoga, ah, eu faço isso, faço aquilo. Mas você é desonesto, você trapaceia, você rouba, você faz coisas desonestas e isso não é bonito, né? Então não vai adiantar muita coisa você estar ali fazendo algumas coisas certas e errando em outras, né? Segunda. Você dedicou o tempo ao estudo da Torá? Lembrando que essas aqui são as perguntas que as pessoas acham que os Rebs perguntariam. Você dedicou o tempo à Torá? O desejo de ser bom não necessariamente garante a bondade. Pense nas pessoas que você conhece e de quem não gostam. Elas se veem como pessoas más. Provavelmente não. Mesmo que tenha feito algumas coisas muito ruins, entretanto as pessoas em geral se julgam por suas intenções e não por suas ações. Elas se veem como boas. Então você, as pessoas acham que ser bom vale. Talvez você ache que a pessoa é ruim, mas ela acha que ela é boa. Então é diferente isso. O judaísmo tem diretrizes específicas na Torá, no Talmud e na lei judaica sobre como uma pessoa ser boa. Se você não estuda esses livros, quando sugerir um dilema moral, você não saberá o que o judaísmo acredita e o que é correto a fazer. Na nossa reza de manhã, na nossa tefilá, a gente fala lá, dentro de tantas coisas, na reza, tem uma parte específica que fala que você deve visitar os doentes, ajudar as pessoas a se casarem. E o estudo da Torá vale com tudo isso, porque ele promove tudo isso. Então quando você estuda a Torá, você vai aprender a visitar os doentes, você vai aprender a ajudar as pessoas a casarem, você vai ser uma pessoa honesta, você vai estar em contato com o Heka do Shibaru Hu, porque o estudo da Torá vale com todas essas coisas. Está escrito na reza. Por quê? Porque ele promove isso, ele leva a isso. Então se você não estuda, como é que você vai saber? Terceira, você tentou formar uma família? Obviamente, nem todos se casam ou podem ter filhos. Casais sem filhos podem esperar-se adotar uma criança. Contudo, essa ênfase em estabelecer uma família caracteriza o judaísmo desde sua origem. A Torá registra em detalhes os esforços de Abraão e Sara para ter um filho, e os esforços do patriarca para encontrar uma esposa adequada para seu filho Isaac. Os patriarcas e as matriarcas procuravam-se estabelecer uma família, porque desejavam garantir que houvesse pessoas para propagar as ideias e a crença de Deus em seus mandamentos de justiça. Exemplo está em Gênesis 18 e 19. Depois que falecessem, da mesma forma, estabelecer uma família ajuda a garantir os ensinamentos e os desafios do judaísmo. Tais como o compromisso de doar para a caridade, trabalhar para consertar o mundo, fazer Tiku Alam. Nós devemos e temos o dever de tornar o mundo um lugar melhor fazendo Tiku Alam. Ajudando nosso vizinho, ajudando nosso amigo, ajudando instituições que ensinam Torá de verdade, não idolatria de adorar homens e esse tipo de coisa. ajudar os animais de rua, dar comida para os animais, adotar animaizinhos que estão abandonados. Tudo isso, arrumar emprego para uma pessoa que está desempregada, ajudar uma pessoa que está sozinha, arrumar um companheiro, uma companheira. Tudo isso é fazer o mundo um lugar melhor, é tornar, é fazer Tiku Alam, tornar o mundo um lugar melhor. Esse exemplo é o seguinte, e para a vasta maioria das pessoas, casar e criar os filhos se tornam pessoas melhores. Os casais que não têm filhos também podem ajudar a transmitir as ideias para as gerações seguintes. Por exemplo, para os sobrinhos, sobrinhas, filhos e os filhos de amigos. Quarta, você espera a redenção do mundo? As primeiras três perguntas eram mico, mico coisas bem focadas ali, bem pequenas, entre você mesmo ali, e abordam o indivíduo. Você foi honesto? Você estudou a Torá? Você tentou formar uma família? Se o judaísmo se importasse apenas com o indivíduo, as respostas afirmativas para essas perguntas seriam suficientes. No entanto, o judaísmo também se importa com o Tiku Alam, como eu falei para vocês, consertar o mundo sobre as leis de Deus. Isso obriga o judeu sério a passar em termos maiores de sua vida e de sua família. Temos a obrigação de tornar o mundo mais moralizado. O fato de não poder necessariamente fazer a perfeição em nossas vidas não nos exime de fazer o possível. Contudo, o Rebbe Terfon ensinou, não cabe a você completar a tarefa, mas você também não está livre de desistir. Ética dos Pais, Piquet Avot 2.21. Ou seja, você pode não conseguir fazer todas as coisas que existem para fazer, mas você não está isento de não tentar. Você não pode consertar o mundo inteiro. Você não é Deus. Mas você tem a obrigação de tentar fazer o máximo que você puder. Ah, eu não posso adotar todos os animais de rua. Mas você não tem nenhum cachorro, nenhum gato. Adote um gato, adote um cachorro. Ah, eu não posso doar grandes quantidades. Dou o pouco que você puder. Na sua cidade, na sua rua, no seu estado, no seu país. Em algum lugar do mundo sempre tem pessoas passando fome. Pessoas precisando de remédio. Pessoas precisando de alguém para ouvi-las. Ir no hospital, visitar os doentes. Ir no asilo, visitar os idosos. Conversar com as pessoas de rua, uma pessoa te pediu um dinheiro, uma esmola. Não dê o dinheiro para ela e saia correndo. Olhe nos olhos dela. Olhe nos olhos dela e fale com ela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está bem? O que você precisa? Se você puder fazer o que ela precisa, faça. Se você não puder, faça pelo menos alguma coisa que você vai poder fazer. Um pouquinho que seja, você vai poder fazer. Então, não é ter a fé em um homem. Não é nem ter a fé em Deus. Acreditar em Deus é uma obrigação nossa. Mas você deve levar a sua vida de forma ética e digna. Você deve estudar a Torá. E você deve tentar formar uma família, se for de sua vontade. E, principalmente, tornar o mundo um lugar melhor. Fazendo Tikulam. Ajudando o mundo a se tornar melhor. Se todo mundo fazer isso, iremos chegar na profecia de Yeshaya, Yeshayahu. Aonde nenhuma nação se levantará mais contra a outra. E as espadas servirão para arar a terra. E eu vou finalizar o vídeo parafraseando Bob Marley. Se todos derem as mãos, quem sacarão as armas? Com essa frase eu encerro o vídeo. Não deixem de rezar pelas pessoas da Ucânia, na Rússia, no Oriente Médio, em Israel, em todo lugar onde houver guerra, que a paz possa reinar sobre todo mundo. Shalom, shalom. Lerhi Traot. Se inscreva no canal. Visite a descrição para ver os nossos cursos. E nos vemos no próximo vídeo, se assim, Rekadosh Baru o permitir. Shalom, shalom. Lerhi Traot. Lerhi Traot.